Compre em mim seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Aê caceta, duas horas, mano duas horas pra começar esta partida, senhores, sejam muito bem vindos a mais uma corridinha de GTA Jovem, sim, cá estamos nós E sim amigos, foi um trampo, eu juro pra vocês, foi uns 40 minutos com esta bodega pra funcionar Ele começa, aí lota a sala, aí no lugar de começar ele fica procurando os jogadores E ele não me deixa iniciar, né, ele aparece aqui, você não pode anunciar enquanto os jogadores entrando Aí já tinha gente me xingando ali, eu tive que xingar os caras de volta no Twitter Porque era o jogo que não começava, parceiro Enfim, partiu, mais uma, lembrando que é GTA, você gosta, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito E se inscrever no canal, para muito mais contando aqui, pode um pouquinho mais devagar Ai, não tão mais devagar, bosta de piscagada? Não, ainda deu, beleza Beleza, foi ok, foi ok, caímos bem, mirei como um deus nesse voo, velho, sério, foi lindo Vamos se concentrar, senhores, a partir de aqui tá louco Aliás, a gente, pra quem não sabe, eu tô agora jogando depois do torneio de Rainbow Six da Ubisoft A gente infelizmente perdeu todas, hoje a gente treinou Se a gente tivesse treinado assim nesse começo, acho que a gente teria chances melhores Mas a gente foi meio escroto, meio arrogante, a gente acabou não treinando, né, enfim, acontece, a vida tem dessas Mas, mano, foi muito legal o campeonato Ah, sério o mapa O cara errou, o cara errou, né, essa é a grande verdade Ele tá mal colocado aquela porra, mas tudo bem Ah, e aí a gente perdeu, a gente acabou não treinando o suficiente E aí agora daqui a pouco os um like vão entrar aí pra eu gravar GTA, velho, sim, com o Drizzy, jovens Espera aí, ele falou que ia entrar em 20 minutos Eu demorei Ah, filha da puta Eu demorei 20 minutos pra criar esse mapa Aliás, demorei uns 40 minutos, o Drizzy falou que ia entrar em 20, não entrou, né Mas tudo bem, a gente bota uma fé A gente bota uma fé Vamos lá Ah, não, velho, na moral Porra, do alright mal feito da pironga Caralho, é uma por cima, é uma por baixo, é uma travado Que merda mal feita do cacete Pior que dá pra patifar, senhores Dá pra patifar, eu não patifei porque eu não quis aqui Porque dá pra patifar lindamente essa porra Ah, olha aí, velho, na moral Nossa, que bagulho zoado Quer dizer, eu que sou ruim e tô chorando Mas enfim, zoado, senhores Foi, voltou Vamos que vamos Deixa eu ver se são duas voltas pelo menos aqui São duas voltas Ah, peguei a manha do alright também Errei 15 vezes aquela porra Pô, foi zoado, hein, time Desculpa aí, time Não representei, patifaria Essa corridinha aqui foi bad Foi bad, mas vocês têm que concordar que o alright é mal feito, senhores Não é dos melhores, não É legal, ele é criativo, ele é uma ideia boa Mas ele é mal feito Ou você passa por cima, ou você passa por baixo Ou você crava a bicuda no bagulho, mano A que eu fiz ainda foram só os trancos e barrancos ali, né, jovens Mas vamos aí 11º ainda dá Quanto tempo eu tô aqui do 8º? 17 segundos do riquizão Normalmente os brothers me esperam Então eu acho que dessa aqui não vai ser tão difícil, não Pera aí, vamos lá, peguei Precisa ir pra galera travar nessa porra aqui, né, meu Precisa jogar aqui com tudo Vai ter que fazer o percursinho lá em cima Caímos bem de novo Mandamos um beijão, rapaz E a galera tá ali já fazendo o alright que eu vi Deve ter retardatário Deve ter brother que tá na frente Ainda existe esperança, jovens Vamos lá Só não pode tomar o EDC, amigo Pô, na real Esse mapa aqui não era difícil, velho Ai, meu Deus Meu Deus, viu Oh, oh, oh Oh my, garoto Puta, mas quer ver que eu tô muito rápido? Eu vou passar por cima de novo, ó Olha, não, deu Deu, garoto Deu, garoto Aí sim, jovens Porra Me segura, garoto Sexto lugar Tá valendo Tá bonito Tá zoado, não Vamos só continuar agora no capricho No caprecho E finalizar Mas essa Olha, eu esqueci de gravar Puta Pra fazer a terminência aqui Vai ser uma merda Vai ser uma merda, senhores Olha lá, papo muito bom Se você gostou, não esquece de avaliar Eu prometi pra vocês que eu ia jogar mais coisa com impacto Mas o criador do mapa falava que tinha que ser fantasma isso aqui Bullshit, né Dá pra ter que o impacto ia ser bem mais legal Mas enfim Vou começar a arriscar Colocar as corridinhas com impacto É que ia ser muito frustrante colocar É muito frustrante quando você coloca a corrida E não dá pra terminar Ela tem que ser fantasma Mas enfim, é só Senhores, gostaram do vídeo? Avaliem e deixem seu joinha O seu favorito Se inscrevam no canal Pra muito mais corridinha Muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio de todos vocês Beijo no Popo Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau